A CIDADE NO BRASIL Pai, posso ir brincar na rua? Não. A CIDADE NO BRASIL 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 OZ Onde fica isso? Um lugar inalcançável para as demais pessoas Até para meu pai Você quer um doce? Tem chocolate? Sim, o melhor Eu quero Vamos passear Tchau Música A CIDADE NO BRASIL Como eu faço para ir para casa? Basta querer, do fundo do coração. E se eu quiser voltar para cá, como faço? Basta abrir o livro. Só isso? Sim, basta querer. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Do fundo do coração.